O que eu queria falar é que a gente já começou a mexer os pauzinhos aí, né, pra documentação. Próximo, bebê. Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro ISBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. Hoje sempre esse menino acorda assim, acelerado, né, amordecendo da cama sozinho. Como é que tá agora? Agora você tem que acordar e já acordar mesmo. Porque senão o meninão aqui já desce da cama sozinho, gente. Olha aqui, ó. Olha a altura. E ele desce. Coloca ele aqui em cima pra dizer. Ah, é verdade. Vamos fazer o teste? Ele tá fazendo graça. Puxou. O que você tá fazendo graça aí? Eu tenho muitos dentes. Saúde. Ai, saúde, não. Parece um macarrão escorrendo da panela, hein? É. Vai, filho. Eu tô aqui. Vai. Vai, filho. Tchau. Tchau, filho. Tchau. Tchau. Joga. É. Volta aqui. Vamos, vamos pra escolinha. Vamos pra escolinha. Vamos pra escolinha. Já levei meu pequeno na escola. Já treinei. Já estou tranquilo. Já fiz minha refeição. Minha primeira refeição. Tô morta de cansaço. O que eu queria falar é que a gente já começou a mexer os pauzinhos aí, né, pra documentação. Próximo bebê. E vocês estão falando, ai, que seja uma menina ou um menino. Na verdade, a gente já falou, né, com a agência que a gente quer uma menina agora. Caterine está vindo aí, hein? Logo, logo. Na verdade, gente, eu achei que fosse facilitar alguma coisa. Não. A gente tem que mandar todos os documentos de novo. Tudo que a gente já mandou da outra vez. O que ficou fácil agora é que eu já sei o que preencher ali. E tem coisas que nem o Homestud, que fala sobre o meu relacionamento com a minha família. Relacionamento do Rubens com a família. Como que era na escola, na infância. Então, tudo isso a gente já tem escrito lá e é só eu passar pro novo Homestud que tem as mesmas perguntas. E claro que ia acrescentar agora que a gente tem o logo e tal. Hoje, inclusive, a gente vai lá fazer o fingerprint e já vai fazer também o background check. Antecedentes criminais. Então, a gente já vai fazer isso hoje e eles já enviam direto, né, pra agência. Então, uma coisa a menos. Bom, gente, aqui estão os documentos que eu vou precisar. O nome do site, né, que é sobre o Homestud é Sunshine State. Vou deixar aí pra vocês. Se vocês que moram aqui nos Estados Unidos se interessarem em adotar, uma coisa eu já falo. Você tem que ser residente permanente aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem green card, você pode adotar. Ou se você é cidadão também, né. São, no total, 16 tipos de documentos, né, diferentes. Sexta-feira a gente já marcou médico. A gente também tem que levar um relatório pro médico, pro médico assinar. Pra testar que a gente, né, não tem doença nenhuma e tal. Então, ele já fere pressão, pesa e tal. Então, a gente tem que ter esse documento. O Logan também precisa passar de novo no médico dele, só pra ele também dar um atestado de que ele tá tudo bem. Porque ele tem a imunization lá, que é todas as vacinas. E a gente também já vai ver se faz isso essa semana, que também é coisa rápida. É só chegar ali que eles já dão um jeito. É pertinho. O nosso financial statement, que é o extrato financeiro. Que é tudo que a gente tem na conta bancária. Tudo que a gente recebeu. Tudo que a gente gasta. Então, a gente tem que registrar a nossa assinatura. Também já fiz ali, só falta registrar também, que é coisa rápida. Aqui no Correio, você faz isso. Porque eu tenho que ter cinco cartas de referência, que eles mandam alguns questionários. Já pedi. Inclusive, pedi pro Caio Botura, pra Monique. Pedi pra Amandinha. Carol e o Dani. Carol Cântara. E pedi pra Gabi Desan. Tem um outro documento que eu tenho que assinar, autorizando eles a verificar se a gente teve algum problema. Chama Afida David. Afida David, de comportamentos morais, algo assim. Então, se a gente tem que assinar, já assinei, tá tudo certo. A minha contadora também, já mandei pra ela que ela precisa me mandar um documento, dizendo que a gente tem uma empresa aberta e tal. Então, ela tem que mandar esse documento, junto com o meu Tax Return, que é o posto de renda mais recente também que eu tenho que ter. O resto ali, tipo, é fotocópia de certidão de casamento, certidão de nascimento. Aí, depois disso, eu já vou começar a mexer no nosso book, né? Que são as fotos lá que a gente precisa atualizar. Nath, vou contar com a sua ajuda, porque você que fez ano passado. E você vai fazer esse ano de novo, né? Certamente que sim. O que mudou de uma adoção pra outra? Só a parte que é de documentação que eu tenho que mandar pra assistência social, direto pra ela. Aí, ela já vem aqui, já marca a reunião aqui, pra dar uma olhadinha na casa, pra ver se tá tudo certo. E a única diferença foi isso, porque antes eu mandava tudo pra agência. Aí, a agência encaminhava pra Sunshine State. Daí, eles iam analisar o documento. Então, agora já tá sendo tudo direto pra eles. O valor é o mesmo. Pra gente poder dar entrada no documento, eu tenho que pagar R$4.300 pra agência. E mais R$1.200, que é do Home Study. Que daí, a assistente social vem aqui, tem todo o trabalho dela também. Depois que a gente mandar o book, aí eles começam a procurar, né? A mãe biológica, né? O bebê pra gente, que a gente pediu uma menina. E aí, começa toda a saga de novo. Aí, aparece uma mãe aqui. Aí, a gente manda o book. Ah, essa aqui não quis vocês. Eu quis outra família. Aí, manda outro book de novo. E assim vai, gente. Mas também, assim, eu não tenho pressa. Porque preciso que o documento do Logan chegue ainda. Que é o bendito CPF aqui dos Estados Unidos. Que por conta da pandemia, por conta de um monte de coisa, tá demorando pra chegar. Eu acho que até vou acabar contratando um advogado pra resolver isso pra mim. Porque tá me deixando com a cabeça quente já isso aí, sabe? Eu quero muito ir pro Brasil. Eu tô, assim... Eu choro, choro, tipo... Praticamente todo dia. Porque eu tô morrendo de saudade da minha mãe, do meu pai, minha sogra, meus irmãos. Todo mundo do Brasil. Eu quero que eles conheçam o Logan logo. Tô rezando. E eu peço a oração de vocês também pra chegar logo. Porque eu quero muito ir pro Brasil. Vocês não têm nem noção. E provavelmente o Rubens vá antes de mim. Porque ele precisa ir pra uma feira. Com o pessoal da Under Labs. Se não chegar o documento até lá, ele vai sozinho. Mas fazer o quê, né? A gente tem que esperar. Tá na mão de Deus como sempre a gente faz. Eu choro às vezes. Eu imploro pra Deus pra poder chegar esse documento. Mas eu sei que no fundo, no fundo, Deus tem planos pra gente. Vai ser o melhor momento. Pode ser agora, pode ser final do ano. Não sei. Então, eu não posso, né? Eu não posso chorar, não posso reclamar. Porque eu tenho minha bênção aqui. E pra matar a saudade, eu ligo pra minha mãe por telefone. E aí, caramba. Mas, tipo, cara, todo vídeo eu vou chorar? Eu vou... Cara, eu fico emocionada. É que eu tô com muita saudade mesmo da minha mãe e do meu pai, sabe? Isso aperta muito o coração. Então, gente, por favor. Dê valor pros seus pais que estão aí do lado. Vai visitar eles. Não fica muito tempo sem ver eles, não. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que pode acontecer. Gente, vocês desculpam. Tipo, eu sou muito emotiva, né? Tudo eu choro e... Ai, meu Deus do céu. Mas não é que eu não aguento. Gente, obrigado. Obrigado por vocês sempre acompanharem a gente aí. Por vocês torcerem pra gente aí pra essa adoção. sair. Eu sei que o cara vai sair muito rápido. Eu sinto no meu coração. Então, por isso, eu quero que o documento do Logan chegue logo pra ir pro Brasil antes de... Né? Da minha Caterine chegar. Sim, gente. A gente já tem o nome e já tem o sexo, né? Já quer uma menina, né? Então, a gente já falou, já colocou ali pra agência que a gente quer uma menina. E o nome é Caterine. A bendita Caterine vai chegar. Em nome de Jesus. Bom, gente. Eu já fui lá. Já peguei esse menino na escola. Já dei banho. Mas eu continuo fedida. Porque eu fiz mais um cardio. E aí, continuo aqui sem tomar banho. A gente tem que rebolar pra poder dar conta de tudo, né? Vocês mães me entendem, né? Comenta aí se vocês me entendem. E eu, por conta do projeto da Under Labs, eu também quero fazer tudo certinho. Então, pra fazer tudo certinho, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, de tomar banho. É, mas eu vou tomar banho depois. Ah, já acabei, né? Mandando pra assistente social. Algumas coisas que eu tenho dúvida ainda de alguns documentos. E aí, esperando ela responder pra dar sequência nisso tudo. Mas aí, quando eu tiver tudo prontinho, eu falo pra vocês assim, ó. Pronto. Tá tudo enviado. E agora é só aguardar. E vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo, tá bom? Não no próximo. Num outro. E eu ainda tenho o vídeo do closet pra gravar pra vocês. Não esqueci. A gente ainda tava esperando chegar uma peça que, inclusive, o Rubens viu que chegou hoje. Então, a gente vai ver se a semana já vai lá pra poder agendar pra eles montarem o meu closet. A gente tem que ir pra Disney. Agora que começou as aulas, a gente consegue ir durante a semana, que é mais tranquilo, né? Não tá muito lotado. E eu vou levar esse menininho pra conhecer a Disney. Você quer conhecer a Disney? Ele quer, nesse momento, bagunçar com o teninho dele. Colocar aqui em cima, né, meu amor? Fala aqui com a galera. Fala. Oi! Manda beijo. Isso. Manda beijo agora. Na frente das câmeras, você não quer fazer, filho? O que você tá bagunçando, hein? Bom, gente, é isso. Eu estou aguardando o meu marido chegar pra eu fazer a live de TV. Ai, eu amo chinenim. Não dá, eu tenho que esmagar ele. Bom, gente, ficou faltando um documento aqui, né? Que foi de guardião, que eu não sabia nem o que que era aqui. Mas eu conversei com a moça da agência, ela falou que a gente tem que colocar uma pessoa, né? No caso, duas pessoas, né? Pra se caso aconteceu alguma coisa comigo e com o Rubens, que essa pessoa é responsável pela guarda, né, dos nossos filhos. E aí, eu já escolhi a pessoa, né? A Gabi Dezan com o Daniel. Que a gente conhece eles há muito tempo. A gente confia muito, muito, 100% neles. E por questão também, por questão religiosa, porque eles são muito de Deus. Então, eu acho que seria um casal, assim, incrível, né? Pra educar os nossos filhos. E é isso, minha gente. Bom, quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. E fui, tchau!